Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a série do nosso canal. Uma semana de séries, nos vídeos das 9h45, nós iremos falar de educação financeira com os bancos, com o meu dinheiro, como cuidar do meu dinheiro com este assunto, como tratar do meu dinheiro lidando com bancos. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kenio Borba, eu sou de Minas Gerais e hoje eu vim até aqui falar para vocês sobre o canal Cartão de Crédito Alta Renda. Através das dicas do querido amigo Leandro Vieira, eu pude conquistar diversos cartões, dentre eles estes que estão hoje na lista dos melhores cartões do Brasil. Sigam o canal, sigam as dicas do Leandro, que vocês terão bons resultados. Um forte abraço, fiquem com Deus. Quando falamos de abrir uma conta em banco, logo você pensa que o banco vai ser o fator principal em tirar dinheiro, sendo que ele pode ser um aliado da sua conta, da sua vida financeira. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar então sobre bancos, como cuidar da minha conta bancária e sair levando vantagem. Logicamente que ambos os lados querem ganhar, mas você como cliente tem um poder a mais. Você pode ganhar mais que o banco. Seguindo essas dicas que eu vou dar para vocês. Bem, quando você abre uma conta em uma determinada instituição financeira, você logo pensa qual é o perfil que o banco quer. Qual é o sentimento que eu terei com essa instituição financeira? Será o Banco do Brasil? Será a Caixa Econômica Federal? Será o BRB de Brasília? Será o Banrisul? Será o Banco do Nordeste? Será o Banco Santander? Será o Bradesco? Será o Itaú? Não interessa qual é a sua instituição. Não interessa qual dos bancos que você escolheu para abrir uma conta. O que interessa é que você terá então nesta instituição financeira um relacionamento. Quando começa o relacionamento, então é ali que você vai entender. Se você vai ganhar, se você vai perder. Quando você abre uma conta em um banco, independente da categoria do segmento, se é varejo, se é uma conta mediana de alta renda e se é uma conta private de alta renda, você tem nos três segmentos poder ou não pagar tarifas e também levar vantagens com cada serviço que a instituição te dá. Então, nesse sentimento que eu estou falando para vocês, imaginem uma pessoa que ganha aí R$ 1.500, R$ 2.000. E essa pessoa, então, ela se enquadra ao perfil varejo. No entanto, muito dessas pessoas tem o desejo de vir então para o segmento média renda, na qual, nesse perfil, os serviços financeiros e as taxas desse segmento também se elevam. Sendo que se ele ficasse no perfil varejo, ele teria ali, como por exemplo, escolher um serviço de tarifa essencial. Tarifa essencial são pacotes homologados junto ao Banco Central, onde o cliente tem alguns serviços essenciais como esses que eu estou mostrando na tela do vídeo. Quatro saques totalmente grátis, duas transferências entre contas do mesmo banco, dois extratos do mês anterior, um extrato anual e dez folhas de cheque, além do cartão de débito. Esses são os serviços de uma conta essencial. Então, uma pessoa que ganha um salário, dois salários, três salários, e ele se enquadra a esses serviços essenciais, ou seja, eu teria dez folhas de cheques que eu posso soltar ao mês. Eu teria quatro saques por mês. Eu teria duas transferências por mês. E posso usar o cartão de débito para fazer compras, para fazer saques, para usar no dia a dia. Se você se enquadra a esse perfil de serviços essenciais, então, você não precisa escolher um pacote tarifado, por exemplo, R$12,90, R$29,90, para ter quatro, cinco, seis TEDs. Mas por quê? Você sabe onde você pode chegar. Você é uma pessoa que ganha R$3.000, para quê que você vai ficar fazendo transferências à torta e à direita? Se você pode fazer quatro saques. Se você pode fazer duas transferências. Então, vou dar um exemplo claro para vocês entenderem. Como você pode fazer transferência de conta para conta? Então, imaginem uma pessoa do segmento Bradesco, Essencial Varejo, e ele tem uma conta com o Next Digital. Basta ele pegar e transferir o dinheiro para o Next, que é uma conta digital, totalmente grátis, sem tarifa nenhuma, e da conta Next, ele transferiria para outras instituições financeiras, sem pagar tarifa. Ou seja, eu tenho uma conta boa no banco, o meu salário cai no banco, eu tenho a conta essencial com o banco, e não pago tarifa. Lembre-se do início da nossa conversa. Educação financeira. Cuidar do seu dinheiro. Agora, eu quero um cartão de crédito, Leandro, porque eu gosto muito da instituição, eu adoro a instituição. Pois bem, se o Bradesco te oferecer um cartão de crédito, você pode negociar com a instituição a isenção da anuidade. Já temos um vídeo explicando como fazer para isentar a anuidade do cartão. Nada é engessado. Existem as políticas? Existem os cartões que cobram anuidade? Sim, existe. Existe o cartão Classic Internacional, existe o cartão Blatno, que cobra anuidade, existe um Black, um Infinity, um America Express, um Elo, que cobra anuidade. No entanto, no Bradesco também, você tem a possibilidade de escolher um cartão sem anuidade, que no caso, é o Neo Visa Internacional. O cartão Neo Visa Internacional é um cartão que, se você gastar R$50,00 por mês, isenta a anuidade daquele mês do seu cartão. Ou seja, você teria um cartão de crédito para uso em sites, aplicativos, em compras internacionais, e não pagaria anuidade se gastar R$50,00 por mês. Hoje em dia, totalmente uma pessoa gasta R$50,00 por mês em um cartão de crédito. Por quê? Se você fizer uma despesa, for no supermercado, for numa padaria, for num restaurante, R$50,00 você gasta. Então, você estaria garantido o R$50,00 por mês para ficar livre da anuidade de um cartão de crédito. Tá certo? Eu estou dando esse exemplo para vocês para o varejo. Só que existe em cada banco a mesma regra, como existe no Santander, que você pode ter o cartão Play com R$50,00, isentar anuidade. Você teria a opção do Banco do Brasil com R$100,00, isentar anuidade no internacional ou o Petrobras e o Saraiva sem anuidade. Você teria a possibilidade na Caixa Econômica de não pagar anuidade no cartão internacional negociando anuidade. Você teria em Itaú cartões Gold se gastar R$100,00 por mês isenta anuidade. Então, ou seja, praticamente todas as instituições têm algum cartão que serve para você, que se encaixa ao seu perfil para você não pagar anuidade. Como até mesmo as cooperativas que o Cicobi tem o Voz que a partir R$50,00 gasto no mês isenta anuidade. Como o Banrisul que tem também o seu cartão livre que isenta anuidade. Como o cartão de Cicred também o cartão digital que pode isentar anuidade. E outros mais. Ou seja, desculpa para você não pagar anuidade. Desculpa para você pagar tarifa bancária. Só depende de você. Você pode se movimentar dentro das grandes instituições levando a seu favor a educação financeira. Quando um gerente coloca para você uma taxa um serviço de tarifa bancária quatro TEDs dez saques você precisa de dez saques? Você precisa entender entender onde você pode chegar. Se alguma determinada instituição financeira te oferecer, por exemplo seis TEDs grátis cinco saques no mês vinte folhas de talão de cheque você precisa parar refletir se aquele pacote se enquadra ao seu perfil e você analisando isso você fala olha senhor gerente para mim esse pacote não se enquadra porque só uma pessoa por exemplo eu Leandro vou dar um exemplo para vocês serviria muito bem a um pacote de serviço essencial porque eu não faço saque em caixas 24 horas e nem na instituição financeira uma que eu não ando com dinheiro. segundo eu não fico fazendo transferências entre bancos e outra o dinheiro cai na minha conta eu já uso para fazer pagamentos certo? então nesse contexto uma conta essencial para mim estaria de bom tamanho tá certo? então o que você precisa entender é quantos TEDs você precisa quantos saques você precisa quantas folhas de cheque você precisa e se relacionar com a instituição financeira você pode ter certeza que quando você se relaciona com uma instituição e você faz com que ela esteja do seu lado e você usa a seu favor a instituição não ao contrário a sua educação financeira começa a fluir Leandro eu tenho um relacionamento bom com a instituição A e eu quero fazer investimentos com essa instituição eu posso? totalmente totalmente dentro do aplicativo você vai encontrar vários tipos de investimentos como CDBs LCI LCA Dibentures você vai encontrar poupança você vai encontrar previdência privada PGBL VGBL você vai encontrar fundos de renda fixa fundos de renda variável ações na bolsa de valores e outras coisas mais basta você entrar no home broker do banco e navegar e entender o que você quer então você tem aí vastos tipos de serviços onde você pode ganhar e não perder tá certo? Leandro eu tenho um sonho de ser cliente média renda lembre-se o seu sonho pode trazer problemas pra você você está preparado pra entrar no perfil média renda ganhando 3 mil reais e pagar um pacote de tarifa de 77 reais por mês simplesmente pra você estar no perfil de média renda pra você poder ganhar um cartão que é um cartão plátia bonitão né que vai te dar o luxo de falar que você é média renda você está preparado pra isso? em jogar fora 400 reais de anuidade em um cartão de crédito ou até mesmo 77 reais por mês de tarifa bancária? é isso mesmo que você quer? você quer jogar fora por mês 120 130 reais por mês todo mês fora? é isso que você quer mesmo? então é isso que você precisa entender você pode ganhar desse jeito que eu falei a primeira opção e também você pode perder na segunda opção mas meu sonho é ser um cliente de alta renda pior ainda se você ganha 3 mil reais e quiser vir para um segmento de alta renda você vai ter que comprar seguro vai ter que comprar um consórcio você vai ter que fazer investimentos você está preparado pra isso? você tem dinheiro pra pagar literalmente um seguro de 300 reais por mês? porque quando você fala que você mudou pro média renda você está falando pra você mesmo e pra sociedade que você é um cara que ganha bem quando você muda pro segmento de alta renda você está dizendo que você é rico que você tem condição de estar naquele perfil que todos estão de alta renda é isso mesmo que você quer? você tem condição de pagar 100 reais por mês de tarifa mensal ou pagar 1.200 reais de um cartão de crédito 1.500 reais em um cartão de crédito por ano você precisa refletir e verificar onde você pode chegar educação financeira começa pelo seu bolso quando você sentir que seu bolso está vazando tem problema a educação financeira começa quando você sabe que eu vou tirar do meu cofrinho 1 real esse 1 real saiu do meu cofrinho vocês estão vendo que aqui está marcando 38,90 e quando eu tiro esse dinheirinho daqui eu baixei então para 37,90 eu tiro mais 1 realzinho caiu para 36,90 eu tiro mais 1 realzinho caiu para 35,90 ou seja o meu cofrinho começou então a vazar dinheiro quando eu pego o meu cofrinho imagine que aqui realmente tenha 38,90 e eu vou colocar no meu cofrinho mais 1 real ele pulou então para 39,90 e aí eu coloco mais 1 realzinho no meu cofrinho e ele pula para 40,90 e agora eu pulo mais 1 realzinho no meu cofrinho então ele chegou a 41,90 ou seja o meu cofrinho tem 41,90 reais eu estou fazendo o que? enchendo a minha receita eu não estou perdendo eu estou ganhando e toda vez que você ganha do banco a isenção de uma anuidade de um cartão ou a isenção de uma tarifa bancária você vai inchar então o seu cofrinho o seu cofrinho começa a engordar tá certo? quando você não paga para o banco 1.200 reais de uma tarifa bancária ao ano ou quando você não paga para o banco 1.200 de uma anuidade de cartão de crédito você está economizando 2.200 reais de tarifa bancária além de que você pode pegar esses 2.200 aplicar num fundo talvez que você queira de um CDB que pague 150% você vai encher o seu cofrinho e não esvaziar o seu cofrinho como eu mostrei na primeira ilustração então baseado a isso que eu estou mostrando para vocês eu quero que vocês entendam coloque-se no seu lugar onde você precisa entender onde você pode chegar você tem condição ganhe 10 mil reais eu quero ser um cliente de média renda você tem um perfil você está disposto a gastar essa quantia que eu acabei de falar ok eu ganho 20 mil reais eu quero ser um cliente private ok você pode ser você está no perfil está preparado para tirar dinheiro do bolso? Leandro mas eu sou cliente de média renda e eu não pago cartão de crédito e não pago tarifa bancária parabéns para você ótimo você fez totalmente certo você conseguiu chegar num perfil onde você não paga nada e está num melhor perfil e economizando então esse dinheiro que você pagaria coloque aplique faça isso você vai ganhar mais dinheiro com isso pense assim se você gastaria na conta de uma média renda mil reais por ano de tarifa e mil e duzentos num cartão de crédito pegue esse dinheiro aplique e você vai falar assim olha nesta conta que eu criei só para isso durante 10 anos eu juntei x valor que eu poderia ter pago para os bancos e na verdade eu ganhei dinheiro daqui uns anos nós podemos voltar a falar deste assunto você falar para mim Leandro eu peguei meu dinheiro que eu pagaria um cartão de crédito dois cartões de crédito uma conta no banco e apliquei numa conta x rapaz em 5 anos eu já economizei tanto essas contas vocês precisam fazer para vocês entenderem sobre educação financeira tá certo então com essas dicas eu espero ter conseguido nosso primeiro vídeo da nossa série educação financeira com os bancos aqui no nosso canal cartões de crédito alta renda vamos para os abraços então abraço de hoje vai para todos vocês meus amigos que estão me assistindo aqui inscritos do canal um grande abraço para todos vocês aos meus amigos e amigas membros do canal iniciante alta renda pleno alta renda ama o alta renda e sou black card luxo do nosso grupo do whatsapp um grande abraço para todos vocês a vocês a vocês do instagram que me segue aí arroba cartões de crédito alta renda meu abraço para vocês também e a todos vocês que seguem a nossa comunidade cartões de crédito alta renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo vídeo da série educação financeira no nosso canal cartões de crédito alta renda fiquem todos com Deus fui até o próximo vídeo até o próximo vídeo até o próximo vídeo Legenda Adriana Zanotto